Boa tarde pra todos vocês. Vamos começar a sala de arte. Oi, amor. Eu só tô ouvindo. Você só consegue me ouvir. Você consegue me ver? Eu consigo. Ah, você está me vendo. Eu que não tô vendo você. Não, então tá bom, não tem problema. Você vem com a professora, não tem problema, tá bom, Emanuel? Por que ele tá escrito Emanuel e não tá aparecendo ele? Porque ele só... Oi, Joaquim. Porque, sei lá, tá falando oi pra vocês. Fala oi a todo mundo e... Oi? Eu acesse, a câmera dele não tá ligada, por isso que não tá aparecendo ele, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente se encontrar, né? Se Deus quiser, vai terminar logo. Nós vamos estar juntos novamente. Mas enquanto... Eu tô com óculos. Ah? Eu tô com óculos. Tá impossível. Vamos lá, então. É, eu tô com óculos. Oi, Saulo. Oi, Manuel. Ele está em oculto, por enquanto. Eu só tô escutando, mas pode falar. Então, tá bom. Se você tá ouvindo, tá ótimo. Vamos lá. Bom, então, como eu tava dizendo com vocês, eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de nós nos encontrarmos novamente, né? Se Deus quiser, nós vamos estar juntos em breve, na sala de aula. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai se encontrar por aqui, tá bom? Tá. Tá bom. Eu já passei pra vocês, pra casa, duas atividades. Não passei? Passou. Sim, passou. Vocês já realizaram? Agora eu tô te vendo, Gil. Já realizaram as atividades? Então, vamos lá. Eu quero ouvir as atividades de cada um. Eu tô te vendo, Saulo. Eu sim. Oi, Manu. Quem esqueceu? Eu esqueci. De fazer? Trazer o quê? A postila? Aquelas duas atividades que eu mandei no e-mail. No e-mail? É, no e-mail. Isso, isso. Olha lá, o Saulo tá pegando a atividade. Olha lá, ó. Bicho, eu esqueci também. Esqueceu? Esqueci. Olha lá, o Saulo pegou as duas atividades. Saulo, você conseguiu fazer as duas? Sim. Sim? Você conseguiu fazer, Manu? Não, porque aqui não tem impressora. Ah, não tem impressora. Você não fez atividade ainda? Não, mas eu tenho uma folha aqui. Tá. Olha lá, ó. Meu Deus. A Maria Fernanda tá entrando. Cadê, cadê? Eu quero ver minha amiga. Olha lá, ela. Oi, Cristina. Olha lá. Olha lá. Oi, Maria Fernanda. Cadê? Aqui, ela, ó. Chegou. Tudo bem, Maria Fernanda? Não dá pra ver o Emanuel. O Emanuel é o único que tá invisível. O Emanuel deve ter invisível. O Emanuel hoje, ele não quer revelar a sua face misteriosa. Não, eu quero revelar a sua face misteriosa. Não, eu quero revelar a sua face misteriosa. Eita! Nem eu entendi o que eu falei. Maria Fernanda. Nem eu entendi o que eu falei. Mas foi. Espera aí um pouquinho. Ó, vamos lá. Então, vamos começar. Eu passei duas atividades pra vocês, então eu percebi que não foram todos que conseguiram realizar. Aqui. Alô, eu não vou. Ah, eu apareci. Ah, eu consegui. Apareci. Olha eu aqui, ó. Eu tô de ós, tampão e tudo. Você tá de óculos, tampão e tudo, ó. Gostei de ver. Agora, Emanuel não fez uma escrita e escritor Emanuel. Não, mas eu tô escrita branca. Agora eu sou pirata. Agora eu sou pirata. Ó, vamos deixar a Maria Fernanda falar que eu não consegui escutar ela ainda. Maria Fernanda, você tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a gente, Maria Fernanda? Tô te vendo, Samuel. Isso, vamos lá. Eu tô te vendo, Emanuel. Eu não tô vendo a Emanuel nem a Maria Fernanda. Eu não tô vendo a Maria Fernanda? Quem é a Maria Fernanda? Aqui. Olha lá, a Manu entra. Olha lá, a Manu tá entrando. Olha lá. Oi, linda. Oi. Tudo bem com você? Sim. Oi, Emanuel. Ah, falou aí. Tchau pra ela, gente. Oi, Manu. Oi, linda. Oi. Tchau. Oi. Eu não tenho a ver da Emanuel e da Maria Fernanda. Você não tá vendo a Emanuel e a Maria Fernanda? Elas estão aqui, ó, na nossa parte. Eu também não. Esse é o problema, né? É só você ter uma setinha ali. Olha, tem uma setinha ali azul. Pra clicar? Vocês abrem a página nisso. Abre ela. Manu, fala alguma coisa pra eles verem você. Fala oi, pessoal. Fala aí, Manu, pra eles verem você. Oi. Oi, Manu. Fala. Tudo bem, Manu? Uhum. Agora, Maria Fernanda. Maria Fernanda, fala oi pra gente. Oi. Eu fui. Eu fui. Vamos lá. Vamos lá, apareceu o Mulu, né? Bom, ó, eu passei pra vocês duas atividades pra casa, certo? Sim. Duas atividades que eu passei, eu percebi que não foram todos que fizeram. Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar sobre elas hoje, tirar as dúvidas. E elas vão ficar pra semana que vem, que eu quero ver todas prontas. Combinado? Sim, sim. Então, vamos lá. A primeira atividade que eu passei pra vocês foi uma folha que foi no meio de vocês. que tinha algumas perguntas. Você já foi ao museu? E ao teatro, qual peça você assistiu? Ah, eu fiz sim, pronto. Eu também fiz. Faz tempo. Faz tempo. Ah, é isso. Quem já foi ao museu aí? Eu fiz sim. Sim. Eu. Ô, tia, eu fiz. Tia, eu fiz sim. Você já foi no museu, Manu? Não. Eu fiz, só que a minha mãe não quer pegar. Ah, entendi. Manu, você fez a atividade, Manu? Eu? Eu acho que a minha mãe tá trazendo. A minha mãe tá trazendo. Tem mais gente chegando pra nossa aula. Fala, fala. Quem? Quem que é? Quem chegou? Quem já viu ela? É a Fernanda? Não. É a Ana Clara. Hã? A Ana Clara, aí, ó. Isso, a Ana Clara. Oi, Ana, tudo bem? A Ana Clara ali, apareceu. Oi, amor. Fala, eu tô vendo. Eu fiz. Eu fiz. Fiz. Olha lá, a Ana Clara tá chegando pra nossa aula também, ó. Vamos lá. Bom. Eu não tô vendo a Ana Clara. Eu não tô vendo a Ana Clara. Cadê a Ana Clara falar alguma coisa? Aí nós vamos conseguir vê-la. Ana, fala oi pra todo mundo, Ana. Tá passando, cadê a Ana Clara? Vem, Ana Clara. Tudo. Tá vendo? Isso. Vocês estão vendo a Ana Clara agora? Oi, Ana. Gente, só tem nova pessoa. Ainda falta um pouco de gente aqui da sala. É, falta. Falta alguns alunos. Daqui a pouquinho eles vão entrando. Vamos lá. Devagarinho vai chegando todo mundo pra nossa sala de aula virtual. Vamos lá. É virtual. Vamos. Oi, Maria. Maria. Oi, Maria Fernanda. Oi. Tudo bem, Maria Fernanda? Oi, Maria. Oi, Maria Fernanda também chegou agora. Agora eu vou conversar por três minutos. Por um minuto. Tá faltando a Victoria e a Vitória, né? É, a Vitória, a Vitória. A Kemi. A Kemi. Isso. Só os três. Samuel. Pronto, voltem. Vamos lá. Pessoal, o Samuel tá quietinho aqui, ó. Fala oi, Samuel. Pra eles não te viram. Fala oi. Eu vi o Samuel, olha. Vai lá. Vamos lá. O meu é o Espírito de Samuel 2020. Então, agora vamos combinar o seguinte. Agora eu vou falar um pouquinho. Vocês só vão me ouvir. Aí eu vou falar pra vocês. Agora é a vez de vocês. Vocês falam também. Combinado? Tá bom. Então, vamos lá. Tá bom. Então, como eu estava dizendo pra vocês. Nós estamos falando da arte em nossa vida. A arte na vida de vocês. Como a arte tá presente na vida de vocês. Foram algumas perguntas, né? Vocês já foram ao museu? Já foram ao teatro? Que peças vocês assistiram? Vocês costumam ir ao cinema? Já. Isso. Eu já fui ao cinema. O cinema eu já fui ao cinema também. Isso. Então, eu vou fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas agora individuales e vamos respondendo. Primeiro eu vou começar com o Samuel. Samuel. Samuel, você já foi ao teatro, Samuel? Ela vai te ver. Não, não. Não? Já foi ao museu? Não. Você já foi ao cinema? Sim. Qual filme você assistiu? O que? Qual filme você assistiu? Eu assisti Rei Leão, Gil. Muito bem. Muito bem. Agora o Joaquim. Joaquim, você já foi ao teatro? Eu tô dançando. O quê? Já foi ao teatro, Joaquim? Não. Já foi ao museu? Não. Já foi ao museu? Já foi ao teatro? Joaquim, você já foi ao cinema, Joaquim? Já, já. Várias vezes. Fala algum filme que você assistiu, que você gostou muito. Um filme que eu assisti, que eu gostei muito? Ah. Vingadores Ultimato. Ah. Agora o Saulo. Saulo, você já foi ao teatro? Não. Já foi ao museu? Opa. É professora. E ao cinema? Sim. Sim? Qual filme que você já assistiu no cinema, que você gostou muito, muito? Detetive Pikachu. Ah. Agora a Maria Fernanda. Maria Fernanda, você já foi ao teatro? Não. Ao museu? Não. E ao cinema? Já. Qual filme que você assistiu, que você gostou muito? Frozen 2. Frozen 2? Sim. Agora o Emanuel. Emanuel, você já foi ao teatro? Sim. Que peça de teatro você assistiu? Foi Palhaço. Foi Palhaço? Uhum. E no cinema, qual filme que você assistiu, que você gostou mais? Eu gostei, mas no Jurassic World, o mundo ameaçado. Nossa, que show. Agora a Stephanie. Ah, Manu. Manu, você já foi ao teatro? Sim. Eu? É Manueli, agora. E ao cinema? Sim, também. Que peça de teatro você assistiu, Manu? Ou Manueli? O teatro foi Frozen. Manu, vou ouvir. Foi Frozen? Eu assisti também. E no cinema? O cinema foi Frozen também. E agora eu não falo mais nada. Ô, Emanueli, qual que é a diferença que você acha do teatro pro cinema? Eu não vejo, porque ele não falava pra isso não. Qual que você acha mais legal? O teatro. O teatro, porque as pessoas estão ao vivo? Uhum. Ah, agora a Ana Clara. Ana Clara, você já foi ao teatro? Não. E ao cinema? Sim. Qual o filme que você assistiu que você gostou muito? Bela e a Fera. Ai, que lindo. Agora a Manu. Você já foi ao teatro, Manu, isso? Não. Ao cinema? Sim. Qual o filme que você assistiu que você gostou muito? Frozen 2. Frozen 2, muito bem. Ok, me escuta. Frozen 2 e Dória Aventureira. Ai, que lindo. Oi, Joaquim. Ô, professora. Eu tomei essa aqui. Malévola. Malévola? Nossa, é show. Ó. Ninguém me ouvi mais. Aí eu mandei uma outra atividade pra vocês, que era assim. Faça um desenho que representa a sua preferência no mundo da arte. O que você desenhou, Samuel? O que você gosta mais do mundo da arte? O que eu tenho desenho? Não. Ele já desenha. O que eu gosto mais? Você também já desenhou, Lana? Foi a primeira atividade que eu mandei pra casa pra vocês. Não fez? Não fez. Não fez. Então, vamos falar como vocês fossem fazer agora. Se vocês fossem fazer um desenho do que vocês gostam mais de arte, vocês iriam desenhar alguma coisa de música, de dança, de teatro, ou vocês iriam desenhar de artes visuais, de pintura, de escultura? O que vocês iriam desenhar? Eu iria desenhar... Eu iria desenhar... Eu iria desenhar... Eu iria desenhar... Tá vendo? Quatro. Quatro? O que você iria desenhar? É uma coisa que me está comendo. Eu sei. Não. Ana, o que você iria desenhar? O que você gosta mais na arte? Da dança, da música, do teatro ou de desenhar e pintar? Ah, esqueci. Desenhar e pintar. Ai, Joaquim do céu. Desenhar e pintar. Você me deu um susto. E você, Manu, o que você gosta mais? O arte. De artes visuais, desenho e pintura? E o Saulo? Eu gosto de pintar. Pintura. A Emanuele, o que você gosta mais? Desenhar e pintar. Desenhar e pintar. O Emanuele. Mexer com tinta. Ah, pintura de tinta. Ah, Maria Fernanda. Desenhar e pintar. Ah, o Joaquim. Eu? Ah. O que eu mais gosto de vocês? Na arte. Na arte. O que você gosta mais? Ah? Não. Não gosto de desenhar nem de pintar? Gosto de desenhar. Ah, e o Samuel? Eu gosto muito, tchau. Samuel, e você? O que você mais gosta? Eu gosto de desenhar com tinta e pintar. Muito bem. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês verem a outra atividade que eu mandei por e-mail, que alguns não fizeram, que não conseguiu fazer. Vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Como assim compartilhar a tela? Vocês estão vendo a minha tela aí? Não. Ó, vocês estão vendo aqui algumas imagens? Sim. Segui. Ah, tá. Não tô muito, não. Isso. Essas aqui são algumas figurinhas que eu mandei como atividade no anexo 1, e vocês tinham que reportá-las. Alguém fez essa atividade? Eu. Eu não. Eu fiz. Eu fiz. Eu não. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Quem é que fez? A Maria Fernanda? Vai citar 20%. Fiz. A Ana Clara fez? Não. Emanuele fez? Eu fiz. Onde vem? Ó. Fiz. Aí tinha uma outra. Aqui, ó. Você compartilhou. Você tirou aqui na tela. Eu vou voltar lá na minha tela. Peraí. Você tirou a tela. Tô voltando na minha tela. Peraí. Ah lá. Voltei. Aqui nessas figurinhas, o que vocês estão fazendo? Deixa eu falar com vocês. Pra quem já fez, eu vou corrigir. Pra quem não fez, já presta atenção. Essa é a página, ó. Recorte as imagens do anexo 1. Oi, professora. Oi. O meu tá preto e branco, porque eu colei atrás, tá? Ah, tá. E cole-as embaixo, de acordo com as manifestações. Lembrando que a arte é dança, teatro, artes visuais e música. Tá bom? Vamos lá? Olha lá. Aí eu tenho aqui, ó. Artes visuais, pintura. Quais daquelas figurinhas, vamos voltar lá, são artes visuais? Essa daqui, ó. A criação de Adão, Michelangelo. Isso daqui é o quê? É uma pintura? É pintura. É pintura. Então, é artes visuais ou não é? É. Artes visuais. Isso, então a gente teria que colar aqui, ó, na paleta de tinta. Não teria na artes visuais? Sim. Vamos encontrar outra? Vamos encontrar outra. Essa daqui é artes visuais? Não. Não. Essa daqui não é. Essa daqui é artes visuais? A turma da Mônica? Não. O quebra-nozes é artes visuais? Não. A orquestra sinfônica é artes visuais? Não. A palavra cantada é artes visuais? Sim. Não. Não. O espetáculo de bonecos de teatro é artes visuais? Não. Não. E a bailarina, a escultura de Edgar Degas? Sim. 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 A bailarina é artes visuais, é uma escultura. Então, lá na artes visuais ficou a bailarina de Degas e ficou a pintura de Adão de Michelangelo, a criação de Adão, certo? Certo. Sim. Agora, as duas lá. A primeira figurinha e a última. Vamos lá, mas daqui, ó. Mãe. 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 Agora a outra, ó. Vamos ver a outra. Qual a outra? É uma de... É uma de violência aqui. Eu vou sumir agora. Vou sumir. Agora, essa daqui, ó. Essa daqui é as duas máscaras de teatro. Vamos lá ver qual que é a de teatro? Sim. Agora eu vou sumir. Vamos lá. Teatro. Aqui, ó. As mulheres dançando. É teatro? Não. 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 Os personagens da Turma da Mônica fazendo uma ação. Sim. Não. Eles estão encenando. Eles estão encenando a Turma da Mônica. Então, é teatro. Eles estão fazendo uma encenação. Eu também não estou encenando. Alguém está me vendo? Sim. Não. Eu não estou te vendo. Sim. Eu também não estou te vendo, Joaquim. Eu também não. Eu também não. Eu não lembro. Nem não. Vamos lá. Eu acho que eu não fiz. A dança do quebra-nozes, é teatro? Não. Oi, amor. Eu não fiz. Você não fez? Não. Então, depois você faz. Está no e-mail. Não tem problema. Eu já estou falando com vocês. Estou explicando. Então, quem não fez, eu vou dar um prazo até semana que vem. Está bom? Está bom, Manu? Sim. Então, está bom. O quebra-nozes é teatro? Não. Não. O quebra-nozes é sincronica? É teatro? Não. A palavra cantada é teatro? Não. Não. O teatro de bonecos? Sim. 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 Então, é teatro. Então, ficou o teatro de bonecos lá nas máscaras e a turma da Mônica, certo? Sim. Então, ficou as duas aqui, ó. A turma da Mônica e o teatro de bonecos. Agora, aqui na dança. Vamos lá ver qual que é a dança. Vamos lá. A segunda imagem aqui das mulheres dançando com o tecido. É dança ou não? Sim. Sim. O quebra-nozes é dança ou não? Sim. É um balé, né? Um balé clássico do quebra-nozes. Então, ficou o balé clássico do quebra-nozes e ficou essas bailarinas aqui dançando com tecidos, todas de cinza. Certo? Sim. Certo. Coisa aqui na dança. Agora, na música. Vamos lá olhar qual que ficou na música. Na música. Orquestra sinfônica é música? Sim. Sim. Palavra cantada é música? Sim. Então, os dois, a orquestra sinfônica e a palavra cantada é aqui na música. Beleza? Sim. Então, para quem não fez essa atividade, eu não vou passar nenhuma atividade, então. Vocês vão ter que fazer com prazo até a semana que vem, terminar essas atividades, tá? A pochila de arte de vocês está na escola. Eu vou estar combinando com a Maria Rosa, vendo com ela e com os pais de vocês, pra ele estar buscando essa pochila pra vocês fazerem atividade na pochila. Combinado? Sim. Então, vocês tinham duas atividades que eu passei. Buscando a pochila na escola, assim? Buscar a pochila na escola, isso, pra fazer as atividades. Não vai dar, porque eu tô em Rio Preto. Quem tá em Rio Preto? Eu. Eu tô em Rio Preto. Joaquim, tá em Rio Preto? Sim. Ah, tá. Mas seus pais não estão em Rio Preto, Joaquim? Isso, eu tô em Rio Preto. Seus pais não estão em Rio Preto? Nossa. Ó, mas nós vamos estar conversando e vendo as datas, tá bom? Agora eu tô vendo todo mundo, só tá faltando... Quem que saiu aqui? Maria Fernanda? Ah, não, o Sal. Ó. A gente vai buscar, tá? A gente vai buscar. Não, é. O dia que a gente... Eu vou marcar a data, a Maria Rosa vai avisar vocês. Então, é uma atividade sobre a arte em nossa vida. Oi, Manu. Eu acho que elas não vão entrar na aula de hoje. Acho que elas não conseguiram entrar. E o Pedro? E o Pedro? Também não. Eles não conseguiram acessar, né? Certo? Eles não conseguiram entrar hoje. Às vezes, semana que vem, eles entram. Pra gente poder ver eles, né? Um pouquinho. Ó, pessoal. Então, a nossa aula era isso. Eu queria comentar, corrigir as duas atividades que eu passei. Falar sobre elas. Mas, como não foram todos que fizeram, então vocês vão organizando, vão fazendo as atividades. Na semana que vem, eu quero ver essas atividades, tá bom? Tá. Eu quero ver as atividades feitas. Pra nós podermos entrar no módulo 3. E aí, nós vamos começar a falar da arte circense. Certo? Sim. A arte do circo. Combinado? Sim. Sim. Quais são as linguagens da arte? Quais parte da arte mesmo? Dança. Dança. Arte visual. Arte visual. Arte visual. Pintura. Arte visual, né? Já tem pintura. Dança. Arte visual. Música. Teatro. Teatro. Muito bem. Então, dança. Música. Arte visual. Música e teatro. Arte. Não sei não, mamãe. A arte está na nossa vida quando a gente assiste um filme? Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz assim. Não. A arte está na nossa vida quando a gente assiste um filme? Sim ou não? Sim. Sim. Quando nós vamos ao teatro, a arte está na nossa vida? Sim. Sim. Quando nós desenhamos e pintamos, a arte está na nossa vida? Sim. Nós formos visitar um museu, a arte está na nossa vida? Sim. Sim. Nós andamos pelas ruas e vemos o grafite. A arte está na nossa vida? Sim. 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 Muito bem. Então, isso é a arte em nossa vida, tá bom? Desculpa lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não. Não? Muito bem. Foi muito bom ver vocês. Eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Eu também. Eu também. Foi a hora de dar um abraço apertado, um beijo em vocês, né? Sim. Vejo a hora da gente pegar a tinta guache, a massinha de modelar, da gente cantar junto. Vocês querem cantar uma música juntos? Professora Ellen. Oi, Maria Fernanda. Eu já fiz a atividade que você explicou o que eu faço. Você já fez? Já. Então, agora você está de boa essa semana. Você vai ficar descansando essa semana, tá? Oi. Professora. Oi. Não está escrito ele é fone, giz nesse máximo. É alguém que desconectou e não voltou ainda. Pode? É. É Emanuele, não é? Emanuele que estava aqui? Sim. Voltou. Ah, é sim. Ó, então, ó, para quem já fez as duas atividades que eu mandei para casa, então, vai fazer o seguinte, quem já está com as atividades prontas, desenha o filme que já assistiu e que mais gostou, combinado? Sim. Certo, Maria Fernanda, que você já fez? Sim. Certo? Joaquim já fez também, Joaquim, as duas atividades? Mas, gente, sabe o que aconteceu? Ah. Eu também não sei. Ah, então, eu também não sei. Você não sabe o que aconteceu, não tem jeito. Ó, então, vamos deixar combinado assim, então, tá? Vocês vão terminar as suas atividades. Semana que vem eu quero ver atividades de todo mundo, certo? Certo. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, tá? Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, pode me ligar que eu converso com vocês para tirar dúvidas. Nós estamos por aqui, tá bom? Sim. Sim. Manu? Manu? Eu? Não, ela? É, ou você... Ou a Manu ou a Emanuele. A mãe de vocês está com o celular na mão para tirar uma foto nossa aqui? Oh, mãe. A Emanuele já conectou aqui comigo, né, Emanuele? Emanuele, manda a mamãe tirar uma foto nossa aqui no computador. Todo mundo dando tchau. 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 Espera aí, ela vai tirar a foto. Cadê o celular para tirar a foto nossa? Cadê, Manu? Fala para a mamãe, Emanuele, tirar uma foto nossa. Tá. Mas só aparece você e ela. Fala para ela. Só aparece você e a professora. Não está aparecendo todo mundo, Esther? Não. Não. Você abriu aí a sua tela com todo mundo? Está pelo celular. Onde que abre? Ah, você está no celular. Ó. É. Você está vendo a minha tela ou eu tirei a minha tela já para você ver aquela tela da imagem? Professora. Oi? Eu estou no celular também. Ah, ó. É. Sabe tirar a foto do mundo? Está aparecendo todo mundo. Ah, ela não quer. Não, não é. Ana Clara, o teu está aparecendo todo mundo? Ana Clara? Não. O da Ana Clara está aparecendo quatro em quatro. Vocês têm que ir na flechinha aqui no canto, tem uma flechinha que vai abrir para abrir todo mundo. Aí vocês vão aumentar e vai aparecer todo mundo. Oi, Esther. Oi. Ah, Salma. Estava não saindo três bordas que tem no celular? Passa por lá. Eu sou prece de quatro em quatro também. Então. Senhora Helen, eu estou no computador. Você está no computador, Maria Fernanda? Estou. Você está vendo todo mundo? Estou. Não. Estou aparecendo quatro aqui. Depois a gente tenta no computador. A gente não conseguiu. Só no celular. Estou vendo seis aqui. Então eu acho que só eu estou vendo todo mundo. Eu só estou vendo seis. De nove, eu só estou vendo seis. Só dá três aqui para mim. Estou vendo seis? Tá. Eu estou vendo todo mundo. Então vamos lá. Eu vou tirar uma foto com o meu celular, então. Porque eu não consegui dar o print aqui na tela. Eu não consegui printar a tela. Pronto. Oi. Minha mãe já tirou foto com todo mundo. Sua mãe tirou, Manu? Sim. Ela conseguiu? Estéfa, eu não consegui entrar. Eu não consegui entrar. Então vamos lá. Vamos dar tchau a todo mundo, então. Eu vou tirar uma foto com o meu celular. Ah! É isso, vai já tirar foto. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Mais uma foto. Tchau, computador. Tchau. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Então, ó. Beijo, fiquem com Deus, terminem as atividades. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, tá bom? Tá. Tá. Vamos lá. Semana vem, espero todos. Aí vocês vão tacar, que vai ser mais fácil a gente fazer a aula, tá? Tchau. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.